Na palma da minha mão Uma bruxa descobriu Que olha do meu coração Na terraza confiou Na palma da minha mão Uma bruxa descobriu Lançou as cartas na mesa E disse que era feitiço Depois leu-me uma reza Para me quebrar o início Depois leu-me uma reza Para me quebrar o início Não acredito em bruxelos E em bruxas também não Mas às vezes tenho medo Que as bruxas tenham razão Não acredito em bruxelos E em bruxas também não Quero que a bruxa me diga Se há algum feitiço melhor Que me prenda toda a vida Nos braços do meu amor Que me prenda toda a vida Nos braços do meu amor Na terraza confiou Obrigado.